O Santos Futebol Clube mais uma vez foi atrás do técnico Emerson Leão, que mais uma vez recusou a proposta do Santos. O Santos gostaria que o Emerson Leão viesse a primeiro momento para substituir Carilli em caso de uma possível queda do treinador. E se por acaso o Carilli não caísse, o Leão seria o diretor de futebol do Santos o ano que vem, em 2025, provavelmente no lugar do Galo. E o técnico Emerson Leão, o ex-técnico Emerson Leão, não aceitou. Eu acredito que o Emerson Leão é uma grande pessoa, um grande profissional, fez um grande trabalho no Santos, foi campeão com os Meninos da Vila em 2002. É um cara que tem muita história para contar, mas eu acho que para o Santos já deu. O Santos precisa andar para frente. Esse negócio de ficar só mexendo no passado, tem muito profissional bom aí chegando agora. A gente tem que criar no Santos uma nova mentalidade para que o Santos consiga evoluir enquanto clube de futebol. Porque se não tiver jeito, o Santos vai acabar virando SAF. A única forma que o Santos tem de mudar a mentalidade é trocando os profissionais, colocando gente nova e séria. Ou então vai ter que virar uma empresa para que as pessoas dessa empresa consigam gerir o futebol da melhor forma possível.